Prazer pra você. Agora a NASA vem. Aliás, eu quero mandar um abraço pro Luciano Huck. Luciano Huck está copiando um quadro nosso, viu? É verdade. Esse quadro aí eu fiz no programa, no meu programa, ele vai fazer no domingo. Esse programa, esse quadro, foi eu que lentei. Mas você quer copiar, copia. Mas pede pra mim. Pede, eu deixo. Luciano, se você pede, eu deixo, não fica feio. Entendeu? Porque quando eu copio os outros, eu aviso, vou copiar os seis. Eu vim aqui. Você vai colocar um negócio que eu criei sem me avisá-lo, Luciano? Eu vou querer, como é que chama? Hot! Hot! Direito autoral. Vai lá.